E ainda é tempo de mudar, reconciliar, deixar o orgulho de lado E ver quem tá do seu lado, quem chora noites e noites na janela Vem das estrelas pensando numa noite dessas Pode ser que eu se junte a elas, a vida passa E a gente cresce, se você não amadurece É fruto podre, é alimento pros vermes Misericórdia e compreensão, eu peço bênção Amigos e inimigos, digam quem são Triste em saber, no meu mar tem alguém que afundava o cego Toda família tem brigas, intrigas, discórdia A vida te ensina a ser alguém antes da hora Tudo é uma moeda de troca, são vários caminhos sem volta Tudo que é fácil, vai fácil, sim, senhor, eu aprendi Sim, o senhor falou pra mim, eu aprendi A preservar meu espírito, minha alma, minha aura, minha calma Minha família, meu costos, minha fauna Enfrentando a natureza, sempre tendo a virtude e a certeza Tudo um dia que vai melhorar Tenho fé e esperanças, mais motivos pra sorrir Drinks pra brindar Sim, eu vou até o fim Sim, eu vou até o fim Sim, eu vou até o fim A vida é muito curta pra poder desperdiçar aqui Sim, eu vou até o fim Sim, vamos até o fim Sim, eu só paro no fim Os sonhos não se realizam Se você ficar parado aí Erga-se Sim, eu vou até o fim Sim, eu vou até o fim Sim, eu vou até o fim